Sejam todas muito bem-vindas! Hoje eu vou te dar 10 dicas fundamentais de tudo o que você precisa saber na introdução alimentar do seu filho. Eu sou o Dr. Pedro Amaral, sou pediatra, neonatologista, especialista em introdução alimentar. Bom, se você ainda não segue o nosso canal, chegou a hora de seguir. E não se esqueça de compartilhar e curtir os nossos vídeos aqui. E compartilhe com as suas amigas, que com certeza terão as mesmas dúvidas que você. O nosso objetivo aqui é que seu bebê de 6 meses a 3 anos de vida coma de tudo. Frutas, verduras, legumes. Esse é o nosso objetivo aqui, ensinando tudo isso a vocês aqui no nosso canal. Bom, vamos começar o nosso assunto de hoje. Mas antes de mais nada, não se esqueçam, papel e caneta aí na mão. Nosso caderninho do conhecimento para sempre te ajudar nos momentos mais difíceis aí, principalmente durante a introdução alimentar do seu filho. Certo? Então vamos começar? Dica número 1. Se o seu filho está pronto para começar a introdução alimentar. Isso é muito importante, gente. Por quê? Existem critérios específicos, né? Para que o seu filho possa iniciar esse processo. Lembrando que o processo da introdução alimentar vai de 6 meses até 2 anos de idade, tá? Então, além do critério idade, existem outros dois critérios fundamentais, que são os sinais de prontidão, onde uma avaliação com o seu pediatra irá dizer se ele está apto ou não a comer, né? Será feita uma avaliação de exame físico, uma avaliação um pouco mais específica de posturas e reflexos que o seu bebê pode ou não apresentar. Certo? Um dos exemplos é a protusão da língua, quando o bebê fica movimentando objetos para fora da língua, né? Talvez ali a gente espere um pouquinho para começar essa introdução. Certo? E outro terceiro sinal não menos importante é o famoso interesse alimentar. Então, nos vídeos anteriores aqui, você deve ter visto já eu falar sobre o método que eu criei, né? O método HIA, o método Hora da Introdução Alimentar, em que esses critérios são muito bem fundamentados. E eu explico ali, passo a passo, como isso deve acontecer. Certo? Então, a primeira dica é saber se o seu filho está pronto para iniciar a introdução alimentar. Certo? Isso vai ser fundamental. Segunda dica, não sofra com aceitabilidade. Isso mesmo, gente. Por quê? Porque o seu bebê terá uma baixa aceitabilidade no início. E muitas mães acabam aí se frustrando, achando que estão fazendo algo de errado, achando que estão segmentando de maneira errada o seu filho. Calma, gente. Isso é normal e esperado. Ah, mas doutor, meu filho está comendo uma pratada. Maravilha, sem problema. Mas ele vai ser uma exceção à regra, certo? Então, essa dica é muito importante. Não sofram com aceitabilidade, tá? É normal o seu bebê ter uma baixa aceitação. Quanto de baixa aceitação, doutor? Duas a três colheres e olhe lá. Isso é muito comum no sexto e no sétimo mês. O bebê vai estar muito mais aprendendo o que está acontecendo, entendendo o início do processo, do que realmente se alimentando. E isso faz toda a diferença. Certo? Terceira dica. Variedade é a chave do sucesso. Gente, a variedade desde o início do processo é muito importante. Por quê? Porque o seu bebê naquele momento é uma esponja. Ele está querendo adquirir conhecimento. Ele tudo chama atenção. Tudo para ele é uma novidade. Eu sempre brinco aqui no consultório. Se você não come determinada fruta, dê essa fruta para o seu filho. Porque talvez você não foi estimulado lá no seu processo da introdução alimentar a comer aquela fruta. E por isso que você não come. Certo? Então, variedade. Hoje já caiu por terra que você deve fazer a mesma fruta. Três a cinco vezes. Isso não existe, gente. E dentro disso, já quero levantar aqui um parênteses para vocês. Não existe especificidade da fruta. Como assim, doutor? Tem que ser a banana prata. Tem que ser o mamão papaya. Não tem que ser, gente. Isso é cultural. Isso é regional. Não tem como a gente impor esse tipo de regra. Até porque a literatura, quem segue, é americana. Então, lá são outras frutas. Outras condições climáticas. Enfim. Tudo é muito diferente. Certo? Então, terceira dica aí. Variedade é a chave do sucesso. Anotaram aí? Beleza? Vamos para a próxima? Quarta dica. O aleitamento materno continua sendo fundamental. Por quê, gente? Até um ano de idade, a principal fonte calórica do seu bebê será o leite materno. Ou uso de fórmula, caso o seu filho faça uso. Certo? Então, vamos entender que a partir do sexto mês, eu vou precisar de um pequeno aporte calórico a mais. Por isso que é feita a introdução alimentar. Certo? Mas que o aleitamento materno, até um ano de vida, continuará sendo a principal fonte de calorias do seu bebê. Então, percebam como isso faz muita diferença. A grande maioria das mães acham que quando o bebê vai começar a comer, ele para de mamar. Muito pelo contrário, gente. Lembrar que lá na cabecinha dele, na parte neurológica, a saciedade dele está ligada ao aleitamento. Não ao consumo de frutas, que é o que a gente vai fazer no começo, que eu já estou dando spoiler das próximas dicas aqui. Então, prestem atenção. Muito comum. Se o bebê comer uma banana, logo em seguida ele mama. E dentro desse detalhe, dessa questão do aleitamento, lembrar que a dieta é complementar ao aleitamento. O que é isso, doutor? Eu não vou começar fazendo substituições de horário. Eu vou fazer complementações de horário. Como assim? Vamos dar um exemplo. Se o bebê mama às sete horas da manhã, depois ele vai mamar novamente às dez horas da manhã. Que horas que eu vou ofertar aquela fruta no começo? Às nove horas, oito e meia, entre os intervalos de mamada. Certo? Eu não vou nem pensar em querer competir com o aleitamento materno, principalmente no primeiro ano de vida. Isso vai ser fundamental. Certo? Então, essa é a nossa quarta dica. Aleitamento materno é fundamental. Até um ano. E como eu já falei, né? Como que nós vamos começar? Essa é a nossa quinta dica. Nós iremos começar com as frutas. Mas por que com as frutas, doutor? Vamos explicar aqui para vocês entenderem e saírem aí dando aula sobre esse assunto. Por que que nós começamos com frutas? Por que não começamos lá com arroz e feijão? Por que que a gente não faz assim, né? Bom, importante a gente lembrar o seguinte. Frutas são constituídas de fibras. E com isso, eu vou ter um menor gasto calórico, um menor despreparo, uma melhor cobrança do meu intestino, que é imaturo. Por quê? Porque ele só digeria leite materno. Então, a gente vai começar ofertando o alimento que ele tem uma maior facilidade de digestão, que são as frutas. Certo? E isso faz muita diferença no processo. Por quê? Lembra que a gente falou que ele só vai precisar, a partir do sexto mês, aumentar um pouco o aporte calórico? Então, as frutas têm baixas calorias. E aí, já vendo outra dica no meio dessa aqui, né? A gente começa com frutas. Mas suco de frutas, somente após um ano. Por quê, gente? Quais são os dois principais motivos que a gente acabou de falar? Presença de fibras e baixo teor calórico. Certo? No suco, o que eu vou ter? Uma destruição das fibras e um alto aporte calórico. Lembrar que suco contém a frutose. Então, eu vou ter uma quantidade alta de açúcar ali também ofertando para o meu bebê. Atrapalhando todo aquele processo que a gente acabou de falar da aceitabilidade do seu bebê. Certo? Então, nós começamos com fruta. Na primeira semana, uma fruta pela manhã com oferta de água à vontade. E na segunda semana, fruta de manhã e de tarde também com oferta à vontade. Então, a introdução da papinha, seguindo o nosso método H&A, será somente na terceira semana. Certo? Isso fará muita diferença porque nessas semanas iniciais, seu bebê está entendendo o processo. Ele está entendendo o que está acontecendo. Então, ele já vai ter uma baixa aceitabilidade. O que não quer dizer também que ele vai comer um pratão ali na terceira semana. Certo? Como a gente já falou lá em cima. Não sofram com aceitabilidade. Certo? E isso faz com certeza muita diferença dentro desse processo aqui com a gente. Certo? Bom, continuando então, né? Nossa sexta dica. A bagunça faz parte do processo. Por quê, gente? Porque aquilo ali vai ser uma grande novidade para o seu bebê. Entendam? Não é o fato de você ofertar o alimento, que assim que ele vê a comida ali, a primeira vez que ele está tendo esse contato, que ele já vai entender. Que ele vai pegar aquele alimento, que ele vai levar na boca. Então, ele vai pegar aquele alimento, vai ficar olhando, vai passar no cabelo, vai jogar para o cachorro. Porque para ele, aquilo ali é mais uma brincadeira nova que está acontecendo. Então, por isso, já fica a dica aí também. Desde o começo do processo, é importante que ele tenha a cadeira dele, o prato dele. Isso é muito importante, gente. A colher dele, o copinho dele, para que ele faça associações de comportamento e de ação. E isso faz muita diferença dentro do processo, gente. Que na cabecinha dele começa a formular, ó. Quando me colocam sentado aqui, é porque vão me dar aquele negócio de levar na boca. É assim que funciona o processo, né? E por que eu falo processo, processo, processo várias vezes, gente? Porque dia após dia, o seu bebê vai adquirindo novas habilidades, né? Entre elas, o movimento de pinça da mão, o movimento que ele já tem a questão do interesse alimentar de levar tudo na boca. Só que ele leva aquilo ali na boca, ele tem uma saborização. Ele tem uma percepção de que aquilo ali não é um brinquedo. É algo que ele está levando na boca e isso gera uma saborização na boca dele. Olha como isso faz diferença. Olha como aquele critério lá, aquela dica da variedade vai ser muito importante. O seu bebê está aprendendo tudo o que ele está vivenciando no seu dia a dia. E isso faz muita diferença. Pensando nisso, já vamos aqui pensar na... Já vou passar para vocês a sétima dica. Coma junto. Por quê, gente? Porque é fundamental. Nossos filhos são espelhos do nosso comportamento. Como eu falei, se você não come uma fruta, oferte para o seu filho para que ele coma. E o exemplo é sempre muito importante. Você aí que tem uma criança mais velha e você sofre com seletividade, uma dica fundamental que eu dou aqui no meu consultório. Sente junto com o seu filho e coma junto com ele. No mínimo, ele vai ter a curiosidade porque ele está vendo você comer. Isso lá na cabeça dele passa várias informações de que é seguro, de que é gostoso, de que ele quer fazer porque ele está vendo os pais dele fazer. Olha isso, gente. O simples fato de você comer junto com o seu filho, a grande diferença que tudo isso vai causar lá na cabecinha dele. Então, isso é muito importante. Você entender dentro do processo que a criança assistir os pais a comerem é fundamental. No horário do almoço, hoje é mais difícil, mas se as pessoas tiverem o costume de se reunir, o bebê deve estar presente também para que ele assista as pessoas a mastigarem, as pessoas levando alimentos na boca. E você vai ver, com o passar do tempo, ele quer repetir. Existem fases que a criança quer comer tudo com a mão, mas existem fases que ela já tem a percepção de querer levar tudo ela segurando a colher. Por que isso? Porque ela assistiu alguém fazendo aquilo. E vai ser completamente diferente. Perceberam como comer junto é fundamental? Então, anota aí a sétima dica. Coma junto. Isso vai fazer muita diferença na aceitabilidade do seu bebê. Tá? Seguindo. Oitava dica. Zero telas. O que é isso, gente? Gente, hora de comer é hora de comer. A criança deve estar com sua atenção voltada ao prato de comida. É até injusto você querer comparar a atratividade de um desenho do que aquela comida ali na frente dele. Por mais saborosa que ela esteja, né? Hoje, cada vez mais, infelizmente, a gente assiste crianças em restaurantes que só comem com a tela ali. Gente, a criança nem sabe o que ela está comendo. Por quê? A gente não está dizendo aqui que é um processo de aprendizado, mas ela está focada em quê? Ela está focada no desenho. Não à toa, né? O desenho é muito mais atrativo. Por quê? Ele possui algoritmos de prazer com cores, com musicalidade. Então, aquilo ali é muito mais atrativo para a criança. Ah, mas doutor, mas a minha filha, ela come assistindo TV. Ela só come assistindo TV porque ela não sabe nem o que ela está comendo, gente. E a ideia nessa fase é que o seu bebê esteja aprendendo a comer. Isso é muito importante. Como eu falei, aceitabilidade não é o critério de sucesso. Eu quero muito mais que o meu bebê aprenda a comer do que qualquer coisa. Então, gente, hora de comer é hora de comer, né? A literatura é um pouco mais rígida. Diz que na hora de refeição não é para ter nem brinquedo próximo. Cachorro passando, gente deambulando no ambiente ali dela. Por quê? Ela deve estar focada no que está acontecendo ali. Naquele momento, no prato dela. Aquele ali é o grande objetivo daquele momento acontecer dentro do processo de aprendizado dela. E isso vai fazer muita diferença. Certo? Entenderam? Por quê? Lembrando, gente, que a recomendação é de zero telas até dois anos de idade, tá? Saiu um grande estudo aí agora do Reino Unido que eles estão querendo subir ainda mais essa data porque as crianças estão tendo atrasos muito importantes de desenvolvimento, principalmente na fala. Então, olha aí como isso faz bastante diferença, tá? Então, repense aí se você acredita que seu filho está comendo somente em frente à TV porque não é essa a ideia. Certo? Dica de número nove. Respeite a quantidade. Isso é muito importante, gente. Por quê? Tinha um professor meu que ele sempre falava, né? Entendam. Então, o bebê tem que comer o que ele precisa, não o que você acha que ele precisa. Certo? O bebê tem uma capacidade gástrica baixa. Ou seja, não vai precisar de muito alimento para que aquele estômago ali mande a mensagem lá para a cabeça. Ó, você está saciado. Existe um hormônio ali chamado grelina que manda essa informação lá para a cabeça. É o hormônio da saciedade. Então, não sofram com quantidade e caprichem na qualidade. Essa é a nossa dica de número nove. E é fundamental a gente entender como funciona esse processo. Certo? Então, pensem sempre qualidade e não quantidade nesse momento em que seu filho está aprendendo a comer de maneira efetiva. Isso vai fazer muita diferença para que ele aprenda o que ele realmente está comendo. Certo? Dentro desse processo. Certo? Então, gente, para fechar a nossa décima dica, não menos importante que as demais, creio que essa é uma das mais importantes também, é não engane o seu filho. Você é quem está se enganando. O que eu quero dizer com essa frase, gente? É muito comum, a gente sabe disso, como eu já falei aí a questão do uso de telas, mas é tão comum quanto as pessoas pegarem ali, por exemplo, um prato que está cheio de arroz, embaixo ali colocar um pedacinho de brócolis. Ou mascarar alimentos batendo, misturando, acreditando que o seu filho estará recebendo aquele alimento ali e está tudo certo. Gente, conforme a gente falou desde lá do começo, aceitabilidade não é um critério de sucesso. Ele está aprendendo. Porque o que vai acontecer? Você sempre teve o costume ali de pegar aquela colher e encher de arroz e embaixo colocar um pedacinho ali de brócolis. O dia que você ofertar somente o brócolis para o seu filho, acreditando que ele come, ele simplesmente vai olhar para aquele pedaço e vai falar, mas eu nunca vi isso, eu não sei o que é isso. E olha só que interessante, gente. Já tem até estudo, americano principalmente, dizendo que a partir do momento que a criança percebe que você enganou ela durante o processo da introdução alimentar, gera uma desconfiança de paladar. Olha só isso, gente. A que ponto chega? Principalmente se ela perceber que você tentou enganar ela. Vocês estão vendo a importância de tudo isso? E como isso vai fazer uma grande diferença em todo o processo, gente? Então, não sofram com aceitabilidade, mas também não acreditem que enganando o seu filho você vai estar melhorando o processo porque você não vai estar, certo? Eu sempre brinco, por exemplo, pensa lá que você entrou numa sala de aula, tem um professor falando lá para você, ó, hoje a prova vai ser sobre esse livro aí que está embaixo da sua carteira que você nunca leu, tá? O que você vai fazer? Mas, doutor, não sei que livro é esse, como é que você vai cobrar na prova? Não, não, mas ele está aí. Eu disse para você que ele estava embaixo o tempo inteiro. Perceberam como isso faz diferença? Então, não acreditem que você enganando, eu uso essa palavra mesmo porque é isso, gente. Você está se enganando, acreditando que o seu filho está comendo bem, a partir do momento que você está mascarando, que você está escondendo alimentos dele ali durante aquele processo. Certo, então, gente? Essas foram as 10 dicas fundamentais que você precisa saber na introdução alimentar do seu filho. Eu sou o doutor Pedro Amaral, sou pediatra, neonatologista, especialista em introdução alimentar. Quero te pedir um favor aqui, compartilha, curta, deixa aqui nos comentários se essas dicas foram fundamentais para você também, como é para a grande maioria das mães, e deixem lá suas dúvidas para que cada vez mais a gente possa produzir vídeos melhorando e te ajudando dentro da nossa missão, que é bebês de seis meses a três anos comendo de tudo. Certo? Tranquilo? Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui comigo. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.